Diga uma coisa, você gostou das amigas da Malu ou não? Gostei. Foram legais com você? Foram. Acho bom, hein? Foi legal. Foi? Foi. Você ficou... Eu enturmei ele. Enturmou. Então vamos. Eu achei bom que você estava sempre junto com a turma, hein? Se não está aqui em nenhum lugar, então a cesta só pode estar lá em cima. Você estava sempre, peraí, vamos conversar. Você estava sempre com a turma. Sim. Você estava protegido. Né? Não, não. Ah, eu não quero papinha. Já respondeu, pronto, a gente está saindo. Eu falei que avisa assim que a gente vai saindo. E não é que ele acertou. Então vamos. Por sorte, as abelhas devolveram toda a merenda e ainda trouxeram de presente alguns favos.